Olá, periquitãs! Cadê esse periquitã da Gil? Periquitãs, olha, essa semana nós voltamos com as nossas dicas de emagrecimento. Semana passada eu não liberei nenhum vídeo pra vocês de emagrecimento. Mas, essa semana, gente, fez um fio pra caramba, né? Então, cara, falei, por que não, né, gente? Tá na hora de a gente começar a voltar com os nossos vídeos de emagrecimento, porque afinal, gente, tem ajudado muita gente, né? Inclusive a mim também. Então, gente, eu vou trazer pra vocês hoje um chá, assim, que eu já... não é bem um chá, uma bebida, que ajuda você a perder peso, gente. E essa bebida, ela é excelente pra você tomar durante... antes de dormir. Por quê, gente? Ela tem um resultado, assim, surpreendente. Só quem toma é que vê o resultado. Ah, Gil, mas eu vou tomar hoje e amanhã, eu vou encer? Vou amanhecer magrinha. Óbvio que não, né, gente? Porque tudo é uma questão de dias. Como a gente sempre diz pra vocês, quando vocês decidirem a fazer alguma coisa pra perder peso, vocês não fiquem se pesando, vocês não fiquem muito ansiosos, porque isso atrapalha no processo de emagrecimento. Aí não adianta você fazer as dicas e vocês, ah, porque fica com ansiedade e acaba comendo, comendo, comendo. Amores, esse suco vai te ajudar sim a perder peso, vai te trazer, além de perder peso, vai te trazer também saúde. Então, periquita, pra tu que entrou aqui nesse vídeo, porque viu esse título, querendo perder peso, então, amor, esse vídeo é pra você. Fica até o finalzinho do vídeo. E pra você que tá chegando aqui agora, não conhece o nosso canal, venha, venha, meninas, e venha fazer parte do nosso universo de periquitas lindas, que nós temos aqui no canal várias receitinhas maravilhosas pra você, pra te deixar bonita, pra te deixar mais feliz e te trazer autoestima, que é isso que importa, né, amores? Então, periquitas, sem mais trelele, bora ver. Então, amores, aqui eu vou justilizando duas xícaras de água, porque são pra duas pessoas tomarem, aqui no caso aqui é eu e meu esposo. Então, vocês vão precisar, pra essa medida de duas, vocês vão utilizar duas colheres de canela em pó. Mas se você for só pra você, você vai diminuir, vai ser uma xícara de água pra uma de canela em pó, tá? E aí vocês vão pegar, vocês vão misturar tudo, e aí vocês vão deixar essa mistura ferver. Então, amores, a canela ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue e o colesterol também, né, gente? Que é a gordura no sangue. E, gente, fala sério, a canela é um dos melhores estimulantes pra acelerar o nosso metabolismo. Ele faz com que a gente quebre as células de gordura, né? Ajuda nesse processo de acelerar o metabolismo e de quebrar as células de gordura no nosso organismo. Então, amores, depois que você deixou ferver, aí você vem, espera esfriar. Eu não deixei nem porque eu tava fazendo o vídeo tão... Tá? Mas deixa esfriar um pouquinho e você coe, tá? Porque sempre fica aquele excesso de canela. E aí, amores, eu coloco uma colher de mel. Gente, o mel é opcional, mas, ao meu ver, o mel tem vários benefícios para o emagrecimento. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo dando uma outra dica com o mel para o emagrecimento. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu dou uma dica, tá? Para perder peso somente com o mel. Vou deixar aqui no card para vocês. Tá, amores, volto agora para mostrar com vocês. Então, como é que vocês vão usar esse chá? Vocês vão tomar, gente, meia hora antes de você dormir. E o mel, amores, é opcional. Eu, particularmente, gosto do mel porque eu acho que mel tem muitos benefícios para a saúde. Mas se você tem diabetes, você tem quadro de doença crônica, gente, sempre procure um médico porque afinal, as coisas naturais, as pessoas falam, ah, as coisas naturais não fazem mal, gente. Lógico que não faz mal, mas se você tiver algum problema, pode ser que dê ruim, né, gente? E assim, para quem é diabético, pode abaixar demais a insulina porque limpa demais o sangue do açúcar. Então, amores, assim, você pode tomar antes de dormir, você quer assim, meia hora de dormir para você ter um resultado porreta. mas se você faz academia, se você faz caminhada como eu faço, também você pode tomar seu chazinho antes de você ir lá fazer sua caminhada porque vai te ajudar, ó, a suar pra caramba. Então, periquitas, fica o critério de vocês, mais o certinho mesmo para tomar meia hora antes de dormir. Mas se você quiser também tomar pela manhã para começar a sua rotina e botar para quebrar, for se exercitar para ajudar na queima, também pode, tá, amores? Então, periquitas, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe aqui nos comentários, se vocês tiverem alguma dúvida que a Gil vai esquecer para vocês, tá, amores? E se vocês fazem uso aí das nossas dicas, manda para a Gil lá no direct, lá no Instagram, é, resultados antes e depois que a Gil vai colocar e vai compartilhar com o mundo, gente, porque afinal de contas nós temos que compartilhar as coisas boas, né, gente? Afinal de contas, uma ajuda a outra, porque o que eu aprendo aqui eu passo para vocês e vocês estão me passando para mim quando vocês deixam nos comentários, porque eu também pego, gente, eu também pego as dicas para a minha vida. Então, periquitas, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esquece de dar um gostei no canal, de me seguir no Instagram, que é o Gilmara Carvalho oficial, e mandar para mim por lá as fotinhos, tá bom, amores? Então, periquitas, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!